Não gravei a gravação, ainda falta mais dois vídeos a ser gravado Vai com Deus! Agora eu vou poder gravar Olá Bernardo, tudo bem com vocês? Vou logo avisar o meu vídeo que vai sair um barulhinho de fundo Foi o único horário que eu consegui gravar vídeo, não vai sair vozes E vai sair um raspa raspa Ignorem, porque não dá pra tirar no áudio Vamos lá pra resenha de hoje que eu vou mostrar a vocês A minha nova aquisição, a minha prancha, o meu presentinho de presente do dia do namorado Que eu amei, estou completamente apaixonada Eu já queria comprar e acertar no presente legal Bom gente, a resenha de hoje, antes disso, não se esquece de dar like nesse vídeo Se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta Pra que o YouTube lhe avise que eu estou na área Não regularmente como eu queria, segunda, quarta, sexta Mas os vídeos estão saindo durante a semana Quando um sai na segunda, sai na terça Quando um sai na quarta, sai na quinta Mas está tendo um vídeo toda semana, tá? Então vamos que vamos que a pessoa está se esforçando Vamos lá A resenha de hoje é um pequeno comparativo E também eu vou mostrar a vocês a minha prancha nova Que é essa daqui, da Britânia A Titanium Brew Que é esta belezura aqui, tá? Gente, essa prancha foi comprada no Mercado Livre, certo? Não é réplica, é da Britânia mesmo E ela foi comprada no Mercado Livre Eu fui pesquisar em outros sites E a diferença de um preço pra outra loja É 10, 15 reais, certo? Eu não achei essa prancha por mais de 140 reais Em qualquer outro site No Mercado Livre, ela foi comprada por 110, mais ou menos Foi 105 Com o frete pra Salvador Ela ficou entre 130, tá? Na loja americana, pelo que eu vi Ela tá de 115 Nas casas Bahia, ela tá de 120 Não sei como é ficar o frete pra sua região, tá? E na Shopee, eu vi ontem Que ela tá no Shoptime Eu vi ontem que ela tá na promoção de 105 Eu simulei o frete Porque eu vou comprar uma dessa aqui pra dar manhã Porque manhã ficou sem prancha, né? E eu simulei o frete Como ela tá de 105 Com o frete pra Salvador Ela foi pra 125 Então, o preço é bem acessível E serve muito Lembrando que Este tipo de prancha aqui É pra uso doméstico, tá? Não é pra você trabalhar Com uso profissional Quer trabalhar com uso profissional Compre essa daqui Da MK Deixa eu desenrolar O negócio aqui Compre essa daqui da MK Tá? Da MK Eu paguei nela Acho que 300 e pouco Tem resenha no canal Eu vou deixar aqui No inbox do vídeo pra vocês, tá? Então, profissional É esta daqui Da MK Ou de outra marca, né? Que você gosta A minha é da MK Eu gosto muito Bom, vamos lá falar Dessa belezura Ela vem nessa caixa Vem no plasticozinho Toda bonitinha Enrolada Eu já tirei o negócio Que enrola o fio Porque eu já usei A única coisa Que eu não tirei Foi isso aqui Isso aqui Nada mais é Um informativo Ela fala aqui Que é uma plancha Titânio Bru Placas com revestimento Titânio E os gatos Resolveram se matar Voltando Aquecimento rápido E uniforme Por toda a superfície Garantindo um liso Super perfeito Com mais brilho Atinge até 220 graus E a minha é bivolt Tá? Eu Como eu estava pesquisando Para saber mais um pouquinho Sobre essa plancha Todas as lojas Que eu olhei Estão vindo bivolt Tá? Então para quem Gosta de viajar E arrebentar com 220 110 É ótimo Ter plancha secador bivolt Vamos lá Como eu falei Ela é um informativo Tá? Ela fala que ela é Placas flutuantes Temperatura ajustável Ela chega até 220 graus Desligamento automático Turmaline E on O desligamento automático Está vindo agora Em todas as pranchas Ela fica uma hora Ligada E desliga automaticamente Tá? Para depois você pensar Eu comprei uma prancha Por indicação de li E ela queimou Não amor Ela desligou Automaticamente Todas as pranchas Que eu tenho aqui Tem o desligamento Automático Tá? Eu vou passar um videozinho Para vocês Mostrando como é Que eu estou pranchando Meu cabelo Certo? É super fácil Desliza Super fácil Essa luzinha aqui Como vocês vão ver No vídeo Ela acende Ela fica piscando Quando ela aquece Ela pode piscar Aqui é o botão De regulagem Ela vai de 100 graus 100 graus 100 graus Até 220 Então aqui você regula A temperatura Não é porque Ela é de uso doméstico Que eu uso A temperatura De 220 Viu maluca? Eu uso No máximo 160 180 A não ser que eu faça Um botox Não queira usar A profissional Aí eu coloco Em 220 Mas eu uso A prancha Em temperatura De 180 A 160 Não Aumento Essa temperatura Não Pode ser A escova Que for Eu não aumento E aqui É o botão De liga E desliga Vamos ver lá O videozinho E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque tem umas que vem com isso aqui muito aberto. A minha até que não tem. Ela trava, você aperta, ela destrava. Né? E o legal... Deviam fazer as pranchas profissionais também com trava. Seria uma ótima. Principalmente a gente que trabalha a domicílio. Levar a prancha travada. Cabe na mochila. Otimamente, né? Uma prancha destravada. O que é que eu faço? Eu pego uma caixa de tinta e coloco. Pra conseguir levar na mochila. É, ficou das de lili. Gente, vamos falar da diferença. Que a única diferença dessas duas pranchas é a placa. Essa daqui é placa de titânio. E essa daqui é placa de cerâmicas. As duas são pra uso doméstico. Minha língua hoje tá virada no raio. As duas são pra uso doméstico. Gente, né? A Rose Gold da Mundial. Essa aqui é Mundial, tá gente? A Rose Gold da Mundial. Nos sites que eu pesquisei. Nos quatro sites que eu pesquisei. Que foi Mercado Livre. Lojas Americanas. Casas Bahia. E Shoptime. Essa daqui tá custando entre 140 a 170. A Rose Gold da Mundial. E eu não calculei o frete. Porque às vezes dá frete grátis. Às vezes não. Tá neste nível. Só porque ela é rosa. Porque é a mesma coisa. É a mesma. O mesmo modelo. Né? O mesmo. Só muda a cor. E essa daqui. Como eu falei a vocês. Varia até 140. Você acha ela aqui. Até menos você acha. Você não vai achar menos de 100 reais. Mas até 140. Você acha ela. Tá? E a placa da Mundial. É cerâmica. E a placa da Britânia. Britânia é Titânio. A Britânia você consegue fazer progressiva e Botox. Pra uso doméstico. Então se você faz progressiva e Botox em casa. Você consegue fazer com a Britânia. Já com a Mundial. Eu não recomendo. Porque você não vai ter um resultado satisfatório. Tem resenha dela. No canal aqui. Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Tá? A resenha dessa prancha. Eu ganhei o kit dela. Com o secador. E a prancha. Tá? A Rose Gold da Mundial. Tem resenha completa. Eu queria mesmo mostrar. A diferença das duas. O modelo é o mesmo. O marcador de temperatura. É a mesma coisa. Chega a 120 graus. O botão de liga. De liga. Né? Aqui. Ela informa. Quanto tá quente. Ela fica piscando. Cailane já deu defeito no meu cabo. Então eu vou ter que trocar esse cabo. Ou da outra prancha amanhã. Mas eu acho que eu vou trocar o cabo. Eu tinha dado essa prancha aqui amanhã. Tá? E... Como o Cailane deu defeito no cabo. Eu trouxe pra cá pra consertar. Essa daqui, gente. É sensacional. Eu tô amando usar ela. Tá? Principalmente eu que não tô escovando. Eu não tô pranchando muito assim o cabelo. Essa aqui é uma mão na roda. E esse formato dela aqui. Redondo. Dá pra você modelar as pontas. Fazer cachos. Perfeitamente. Hoje em dia ninguém mais usa babyliss. Né? Então a gente já consegue fazer os cachos. Junto. Com a prancha. E eu gosto muito. Quando eu prancho meu cabelo. De modelar. Principalmente as minhas pontas. Porque eu não gosto daquele cabelo reto. Eu gosto do cabelo. Quando eu tiro da touca. Ele dá esse efeito. E olha. E... Claro. Protetor térmico. Sempre nos fios. Independente se você deixar secar o natural. E só pranchou. Tem que passar protetor térmico. Sim. Tá? Tá aqui a resenha pra vocês. Dessa belezura. Dessa lindeza. Que é essa prancha da Britânia. Gostei muito. Tá? Eu tô quase comprando um quiche. Que é com escova modeladora. E a prancha. Porque a prancha eu vou dar a minha mãe presente. Mas eu quero a escova modeladora. Então eu tô vendo aí quanto é que tá o kit. E o kit tá bem baratinho. Na Shopping Time. Se não me engano acho que tá 280. Né? O kit que vem com a prancha e a escova modeladora. Fica aí dica pra vocês. Tá? Essa aqui gente. A gente comprou no Mercado Livre. E ela chegou com 5 dias. Tá? É... Eu peguei depois do dia dos namorados. Porque foi quando eu fui pra Salvador. Tá? Então foi por isso que eu atrasei um pouco assim de postar a resenha dela. Mas ela é sensacional. Eu gosto muito. E pra quem me segue no Instagram. Já viu o review dela lá. Em primeira mão. No Insta. Vou trazer aqui só no canal. Então é isso meus amores. Mais uma dica pra vocês. Mais uma aquisição. Mais um equipamento aqui. Tchau, Lili. Né? Ajuda muito aí. E até o próximo vídeo. Se gostou. Não se esquece de dar like. Se inscrever no canal. Ativar esta bendita sineta. Se você não tá recebendo notificação dos vídeos. É simples. Você vai. Se desinscreve. Se inscreve de novo. Vai lá no botão do sininho. Coloque em todos. Que volta aí. As notificações. Né? O YouTube avisando que eu estou na área. Então é isso aí meus amores. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.